Informações em tempo real sobre as condições agrometeorológicas em todo o Paraná. O Instituto Iapar Imater iniciou oficialmente, dia 15 de outubro, o serviço que monitora e informa tudo, de forma online, sobre a existência da ferrugem asiática no estado. É um trabalho que a gente desenvolve já há várias safras e isso tudo fica disponível através do site do Alerta Ferrugem, na página do IDR Paraná. Quem quiser acompanhar, diariamente são atualizadas as informações e agora também vão estar disponíveis no aplicativo Iapar Clima. Nós temos um aplicativo que dentro dele vai ter a função, lá tem o Alerta Geada, que é uma ferramenta também que já vinha sendo disponibilizada e agora a gente vai ter o Alerta Ferrugem também dentro desse aplicativo. Então, para smartphone é possível baixar esse aplicativo e também acompanhar por ali essa evolução da ferrugem. O site é o geuemater.pr.gov.br barra geuemater barra ferrugem. Foram instalados coletores em propriedades estrategicamente selecionadas em toda a região. É construído com material de PVC, ele funciona como uma biruta no campo que ele é direcionado conforme a direção do vento e dentro dele tem uma fita adesiva onde ele capta o que está circulando no ar. Uma vez por semana, a equipe faz a coleta do material. A gente coleta essa lâmina com a fita lá no campo e aí leva para o escritório e faz a leitura em microscópio para verificar se tem a presença ou não dessa estrutura reprodutiva do fungo. E aí, se tiver, a gente coloca isso no site Alerta Ferrugem. Existe uma rede instalada em todo o estado. Em torno de 250 coletores, né? A safra passada já tinha isso, esse ano novamente a gente vai ter esse número de coletores. E aí, então, essa rede nos permite dizer, olha, está entrando a ferrugem em qual região do estado, se ela está evoluindo ou não. O ano passado a gente teve a região de Pato Branco, o município de Vitorino foi onde foi identificado pela primeira vez e agora a gente inicia o monitoramento. Causada por um fungo, a ferrugem asiática é capaz de provocar perdas de 90% da produtividade. A doença é considerada a mais preocupante em lavouras de soja. Com o aparelho, o cenário é outro. O que isso possibilita? É a gente posicionar, junto com o produtor, um momento adequado para fazer o controle da ferrugem. Então, a gente observa, além dos esporos, a gente também observa a questão da condição do clima, em que estádio que está a cultura, se ela está mais desenvolvida ou não, e também se já tem presença em outros municípios. Com os dados, o produtor é orientado a usar o fungicida no momento adequado. É uma segurança para evitar perdas na produtividade. Na média do estado dessas safras que a gente vem acompanhando, demonstra que é possível reduzir em 33% o número de aplicações de fungicida sem comprometer a produtividade. Isso é o que? Sobra mais dinheiro para o produtor, que ele não precisa aplicar o produto, e ganha também a sociedade como um todo que é menos agrotóxico sendo aplicado no ambiente. Obrigado.